Bureau Federal de Investigação Levoy, seu nome foi lembrado esta manhã Ficha excelente Dois anos nas ruas, três sob disfarce Você fez um ótimo trabalho Obrigado, senhor E o coronel? Meu pai está bem, senhor Ele mandou lembranças para o senhor É um bom homem Eu vi a árvore genealógica de sua família Tem de tudo Nituanos, escoceses, irlandeses, franceses e índios americanos Índios, senhor, não é? Eu... não sei, senhor Seu verdadeiro pai era mestiço, correto? Não, conheci meu pai, senhor Ele morreu quando era bebê Você tinha sete anos Vou tirá-lo da sua função Unidade de operações especiais Equipe de dois homens Você vai trabalhar com Cutel, de Denver Frank Cutel? Conhece Cut? Não, senhor Mas a carreira dele é fantástica Ele é um mito É, mas ele é um chato É, mas ele é um chato É, mas ele é um chato